Tudo bem? Boa tarde, bom dia e boa noite. Eu não sei qual momento que vocês vão ver esse lindo vídeo. Então, como vocês já sabem, meu nome é Rafael, o seu amigo de sempre. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história de vida. Com esse tempão que eu vivo, que eu estou vivendo nesse mundo. Enfim, eu vou fazer minha palestra por aqui. Porque com essa situação do coronavírus, quarentena, não está podendo para eu fazer nos lugares, né? E aí eu decidi fazer esse lindo vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, meu nome, como eu já disse, é Rafael, mas não é Rafael qualquer, né? É Rafael com... 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 com PH. Precisamente, com PH. Aqui, ó, com PH, ó. Está bem escuro aqui, PH. Por que o PH? Porque o meu pai que colocou o meu nome com PH. É, porque a minha mãe, é, ela é a Maricreia. E aí, a minha mãe teve também outra filha, que se chama Mariana, que é minha irmã. E aí, a minha mãe e meu pai, ela é a Mara, ó. E a minha mãe queria continuar com esse mar. Mas, meu pai, não, meu pai queria ser Rafael, Rafael. Depois eu volto com esse assunto, tá bom? Porque aí, vai trabalhar. Então, eu vou apresentar o meu projeto. Projeto Sem Limites. Ação, palestra. Tá bom? É, palestra de superação. Então, eu tenho... Eu tenho uma deficiência. O nome dela é enorme. É enorme. Eu vou falar o nome. Eu vou falar o nome e depois eu vou explicar. O nome é confuso. Ó. É encevumaracia poempota cerebral. Oi? O que que é isso? Eu vou explicar. É... Eu vou falar de novo, ó. É encevumaracia poempota cerebral. O que que é isso? Vou explicar. Tem um cérebro. Não tem um cérebro? Que passa o sangue lá nos dois lados, né? Num par, normalmente. No outro, que ficou faltando oxênico. Teve algumas reações. Que tipo de reações? Na visão. Que foi mais focado no lado esquerdo. Né? Esquerdo. Teve consequência na visão. Que deu o nome. É enestágnio. Se perceber a bola, se acabando mais rápido. E aí eu não consigo encercar de medo. Eu... É... Eu sempre caia na rua, né? E aí... Ao longo do tempo, melhorou. Né? E aí... Também não precisei usar óculos. Até eu fiz exames. Na época. Mas não precisou. E também tem boema na fala. Não precisa... Mas que você consegue me entender, né? Então... Eu fiz fono. Aí o longo do tempo, melhorou. Até o longo do tempo. Né? Algumas palavras que eu não conseguia falar. Algumas palavras. E aí... Tipo... Água. Ônibus. É... É... Agora, tipo... Consigo falar. Ah, mas... Antigamente, ninguém não conseguia. Né? E... Tipo... E eu tenho... Com esse... Problema todo eu tenho também... É... Que falam que eu tenho DI. Que é... Deficiência Intuitual. Né? E é leve. Não é... Tipo... Tem alguns... Que... 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 Dão ataque... Isso que... Eu sou mais... Mais leve. Mais tranquilo. Na paz. Né? E aí... É uma coisa também... Que eu adoro muito. É o quê? É o quê? Que todo ano acontece? Aniversários. Eu adoro o meu aniversário. E quando está longe... Está longe. Mas quando está cegando assim... Tipo... Já estamos em maio, né? Prepare-se... Que o mês que vem... Começa... A Sama. A Sama... Está com tais recressiva. Né? E aqui eu tenho algumas fotos... Do meu aniversário. Né? Dos meus... Dos meus aniversários. Né? Ó. No 24 anos... Eu fiz uma festa... Temática. Com o tema... Harry Potter. E aí... Ele era do Harry Potter. Olha só. Fiquei igualzinho... O Daniel... Não sei o quê. Que fez o ator. Do Harry Potter. Eu fiquei... Ó. Tô assim com ele. Tipo... É... Fiquei muito parecidíssimo com ele. Eu também, tipo... Já vi todos os filmes. Alguns filmes eu vi no cinema. Outros... Outros não. Mas eu tenho também todos os livros. Eu já li alguns livros. Muito bacana. Muito bacana. E... E tipo... Do 28 anos eu também fiz uma festinha em casa. Porque... É bom, né? 28 anos passado. Foi muito bacana. Né? Foi muito bacana. É... E o resto... Às vezes... É... Eu saio pra... Comer... É... Comer... Com a minha família. Tipo... Na pizzaria. Ou na... É... Eu gosto mais de pizzaria. Eu gosto mais de pizza. Adoro. É... É... E aí... Saio pra comer fora. Né? Pois é. Aí... Tipo... Aqui. Quando eu era criança. Quando eu era criança. Era uma aquelasinha. Né? E aí... Eu também demorei... Pra andar... Pra falar... Eu tive... Eu tive um atraso... Né? Pra os movimentos. E também... Tipo... A minha mãe não... Não. Tipo... Eu... Que eu também não conseguia... Sugar... O peito. Né? Do... Do... Peito dela. Né? Pra tomar o sangue. É... Pra tomar o leite. E aí... Minha mãe... Minha mãe falava com os médicos. Aí os médicos falavam... Ah... Tinha posição normal. Mas... Enforça que ele vai pegar. Não sei o que. E aí... Não tava pegando. E aí... Minha mãe... Que a minha mãe fez o que? Ela pegou uma marmadeira. Botou o leite. E botou na... Pra eu... Tomar, né? Porque eu tava ficando... Porque eu já sou branco. Já... Eu já sou branco. Ela tava ficando mais branco ainda. Eu tava ficando... Branco na parede. Aqui, ó. Na parede. Branco. Branco, branco. E aí... Também botou eu na... Que a mamadeira... Aí o que eu tomei... Aí eu tava bebendo a minha cor mesmo, né? Porque senão eu tava... Só que tava já... Mas aí... Mas aí... Que eu consegui, né? É... Tipo, eu não consegui tomar no peito. Mas eu consegui tomar na... Aqui na... Na mamadeira mesmo. É... Aí quando eu fui pra escola... Não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque... Eu tive muita dificuldade... De aprendizável, né? Tipo, eu... Eu também não escrevia... Que eu não lia... Tipo, na minha idade... Certa, né? Tipo, os médicos falavam... Que... Que falaram... Que eu tinha uma... Defecência... Eu tenho... Eu tive uma... Uma diferente idade. Tipo, eu tinha uma idade... Mas... Na... Idade mental... Não era a idade que eu tinha. Eu tinha menos, né? O médico fala até que... Nos futuros poderia... Né? Que consertar isso, né? Mas... É... Pode até ser, né? Que... Consertou... Algumas coisas. Tipo, hoje em dia eu... Eu nem vejo mais de desenhos. Nem vejo. É... Eu vejo mais... Mais séries. Podemos até falar... No outro... Que no outro vídeo... Séries... Que eu curto... Que eu curto... Que eu curtia na época... Tá bom? Mas isso eu focado na palestra. Tá bom? E aí... É... Na escola... Voltando... E voltando no assunto... Eu... Quando eu fui para a turma regular... Eu não consegui acompanhar... Turma, não sei o que... Minha mãe sempre era essa malta para a escola... Tocou de turma... Porque... A professora na época não me dava... Atenção... O chameiro me jogava para o campo... E aí eu sempre saia da sala... E aí... Minha mãe... Procurou... Procurou lá o IHA... Que é o... Eleandro Spoff... Tem... 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 Tem umas... Tem umas professoras... Que acompanham a escola, né? E aí... Compa... É... Acompanha... É... 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 Os alunos... Né... Nas unidades escolares... Também... Manda os alunos para a escola... Para acompanhar, né? E aí... É... As... 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 Professoras me avaliaram... Né? E aí... Me colocavam... Aí que abriu uma turma especial... Que é uma turma de caixa especial... Numa escola... Lá perto do Maracana... E aí... Eu fui... Né? Isso foi... Porque eu sou bom de data... Isso foi em 2001... A turma começou em 2001... E aí... Tipo... Teve... Eu fiquei em 2001... Na turma... Até 2009... Ó... Tem palma... Com esse tempo... Aí... Tipo... Mas... Eu aprendi a ler... Escrever mesmo... Oficialmente... Porque antes... Eu só escrevia... Vá... Letras... 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 Mas... O resto... Tudo... Letras... E aí... Ao longo do tempo... Melhorei... Né? Tipo... Aí eu... Abri de... A escrever... A ler... Tipo... Ler... Depois você fala... Enfim... É... Então... Aí eu fui naquela especial... Fiquei lá um tempão... Tipo... Entrou... 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 Saiu... Entrou... Saiu... Pessoas... Mas... A turma continua... Porque a classe especial... É o que? É uma turma... Que não tem série... Que não tem... Um ano... Certo... O aluno... Fica lá... Para... Tipo... Para mim... Que... O que eu acho... Eu posso dar errado... Mas... Para mim... A classe especial... É uma... É uma sala... Que o aluno... Fica... Para... Aprender a ler e escrever... Quando o aluno... Ficar no ponto... Que... Ah... Que já leu... Que também já escreve... Já chegou a um nível... Que ele está lendo e escrevendo... Beleza... Então... É o momento para... Partir... Para sair... Para não ficar... A um... Resto da vida... Né... Até... Deus... Tipo... Tem umas... Que os alunos... Tem lá... Quarenta anos... Pois é... Enfim... Mas... Para mim é isso... Tipo... Aí... Eu... Tipo... Um ponto que a minha mãe... Sempre... Sempre estava lá... É... Com a... Com a professora... Junto... Né... É... Quando eu aprendi... A ler e escrever... Mesmo... Aí teve um problema... Tipo de letra... Tipo de letra... Porque quando eu aprendi... Que ela escreve... A professora só ficou focada... Quando eu aprendi a ler... Que ela lê mesmo... Que ela escreve... Ela não ficou preocupada... Que tipo de letra... Que eu vou aprender... Né... Tipo de... É... Aí... Tipo... É... Quando... É... Aí minha mãe sempre falava... Com a professora... Não dá na hora... Pra ele aprender... Que ela ia escrever... Com a lenda cursiva... Não sei o que... Não... Desde ele mesmo... Com a lenda pastão... Porque todo mundo... Com a lenda pastão... Desde assim... Aí... Tá... Aí... Beleza... Aí eu... É... 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 Saí... Aí teve um... Aí teve... Também teve uma proposta... Com as equipes de acompanhamento... Lá no IHA... Com a minha mãe... Aí teve... Que é a proposta do PESA... Que é a proposta dos jovens e adultos... Lá no... Centro da Fonseca... Tipo... A minha mãe gostou da ideia... Do PESA... Né... É... Mas... Quando o pessoal... Que era a noite... Deve uma... Piu... 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 Balançada... Né... Teve uma... Mas aí... Minha mãe não aceitou na hora... Demorou um tempo... Para aceitar... E aí... Mas aí... Quando eu... Percebeu... Ah... Rafa... Já está lendo... Está aqui... Está escrevendo... Não sei o que... Não precisa mais... Aquela especial... E também... Tipo... No último ano... A minha turma... Saiu da escola... Saiu da escola... E foi para outra... Porque eu estava lá no Conselheiro Marim... Uma escola... Uma escola que eu... Está sempre... No meu coração... E em 2008... É... Até... Isso... Aí em 2008... A turma saiu... Da... Do Conselheiro Marim... Que foi para o... Pernicino Antônio... Que era lá... Perto do... Não... Perto de... São Gustavo... São Gustavo... É... Perto da Estação do São Gustavo... E aí... A minha mãe percebeu assim... Ah... As turmas lá... Elas... Bem pequenas... Né... A minha mãe já percebeu... E... Já vamos amar para... Conversar sobre Rafael... Aí não teve outra... Passou alguns meses... É... A minha mãe teve uma reunião... Tipo... A turma teve... Deve uma reunião... Por causa de... Outra... É... Outro assunto... E aí... Aí minha mãe foi... É... Samanda para conversar... Depois... Sobre mim... Sobre o... Pesa que... Do Alexandre da Fonseca... E aí minha mãe já estava... É... Ciente... Da... Situação... E aí... Ela... Aceitou... Aí... Ela ia... É... Resolver como... Seria a... A situação... E aí eu fui... Eu fui para o Pesa... Em... Em 2009... Em 2009... Em 2009... Eu fiquei em 2009... Até 2012... É... Aí eu fui... Porque na verdade eu ia já por quarto ano... Já ia pro PJ1 e Proco 2, mas, pensada melhor, eu voltar, eu ir pro Proco 1, né, Proco 1, pra pegar algum resumo, depois pra eu ir pro Proco 2, porque eu tava, na época, eu tava num nível de quarto e quinto ano, mais ou menos, e aí eu, que terceiro e quarta na série, né, na época, praticamente, né, praticamente, e aí, mas aí, pensada melhor pra eu pegar um rejumo do primeiro ano, e aí eu fui, aí, aí eu tive o outro problema, lá no PJ1, quando eu fui, porque a professora não, não, também não entendia, porque que eu não sabia entender a lenda cursiva, e aí, aí teve a professora de, teve a professora de, que acompanhava, que é a professora de itinerante, e aí eu, a professora de itinerante, que me ajudou, bem na menos, a ler a lenda cursiva, e escrever com a lenda pastão, aí eu, peguei rápido, pá, fui, peguei, vendi, beleza, aí eu escrevi com a lenda pastão, e aí, pá, aí eu, aí eu fiquei mesmo só o que, seis meses, né, né, é, 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 cinco, seis meses, né, mais ou menos lá, no, no, que é, no PJ1, 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 aí depois eu fui pro, PJ2, e aí eu terminei no mês nove, no mês nove de 2010, PJ1, PJ1, aí depois eu fui pro PJ2, que já era no quinto ano, no quinto ano, até o último ano, e aí teve vários professores, né, e aí até teve um ou outro, é, que escrevia com a lenda pastão, teve a maioria escrevia com a lenda cursiva, é por causa que, é da minha visão, não, porque às vezes, ela me confundia, juntava tudo, aí me confundia, até hoje, é, não, até hoje já melhorou pra caramba isso, tipo, eu já entendo, depois, mais pra frente, eu vou explicar porque eu já entendo, tá bom? Então, é, e tá, aí, eu, aí, já, aí eu fui, aí eu, terminei, aí eu fiz com vários professores, e eu também tive sala de recursos, sala de recursos, o que é sala de recursos? é uma aula de apoio, né, dos conteúdos, das, do ensino fundamental, do PESA, né, ou seja, a aula, que a professora acompanha eles, nas aulas, algumas, algumas aulas, tipo, algumas provas, para lá fazer tigeração, né, porque a professora de saúde de recursos também faz tigeração, e aí, algumas, tô falando, não são, não são a maioria, mas, então, aí, ela também ajuda nas provas, tipo, eu não tenho tia de prova, aí, elas até me ajudavam, aqui na época, tipo, mas, mas, ela assim, eu te ajudo, mas não dou resposta, eu lembro disso, eu lembro disso, tipo, tava na prova, você que vai escrever, eu, eu não vou falar nada, eu posso te ajudar, mas dar resposta, não dou resposta, né, não dou resposta, era, porque era assim, tipo, quando a prova, aí, quando a prova, eu fazia sozinho, mesmo sozinho, sem ser ajuda de ninguém, algumas provas, eu ia bem, outras não, mas quando elas me ajudavam, aí, eu ia, bacana, eu ia bacana, teve até uma, que eu fui sozinho, problema até hoje, eu fui sozinho, e de ciências, até, de ciências, eu tinha 10 espetáculos, e também, é, é, também, o que ele só faz com consulta, então, teve mais tranquilidade, né, mas isso, eu tinha, foi uma mental, né, o beijo, o beijo, né, no cozinho da Fonseca, aí, foi assim, foi, e também teve, é, né, ajuda dos amigos, sempre me ajudavam, ah, tipo, a vida não copiava a matéria toda, e, sempre, eu, sempre, eu pegava com alguém, né, mas é, ela, sim, porque, a situação é essa, papapapapa, ela é uma loucura, mas, consegui terminar assim, no final mental, né, na formatura, no último ano, não, não teve formatura, porque a escola, não, não deu pra fazer, teve, aí, tipo, na, que, ó, só, no último dia de aula, que eu lembro até hoje, foi dia 31 de agosto, meu mês, 31 de agosto, de 2012, foi o último dia, e, aí, deram um livro, de presente de formatura, aí, eu, tipo, serei, né, eu, eu, eu fiquei, ah, tipo, tudo bem, tudo bem, vou fazer formatura, beleza, mas, eu tive, só formatura do, o, o PESA1, o PESA1, não tive, teve foto, foi uma loucura, é, foi muito bacana, é, mas, do BROCO 2, não tive, porque, também, não teve, porque, a escola não deu pra fazer, teve, teve um probleminha lá, enfim, aí, tá, Terminei o sindromal mental Né E aí Mas o que me ajudou Depois que eu falo Depois do sindromédio Aí depois eu fiz o sindromédio Eu fiz o sindromédio Alguns anos depois Eu fui para o SES SES de laranjeira Sona Azul Por que? Eu queria ir mais pro dia Não tava só a noite Eu queria ir do dia E aí teve uma professora Que falou assim Rafael, fala com a sua mãe Que tem uma escola do SES De laranjeiras Que tem o sindromédio Do turno da tarde, vai lá Que ela também até ia ir lá Na verdade, ela ia Com mais duas alunas dela Dela E aí ela também Também me convidou Pra ir também E aí minha mãe foi Aí falou lá Com as pedagogas Uma das pedagogas Né Que tinha várias pedagogas Na época Foi uma Uma delas Né E aí Que a pedagoga Explicou como A situação lá do SES Minha mãe ficou assim Preocupada Como ele vai vir Como ele vai embora Isso aqui Também eu tive aula Porque eu lembro até hoje Eu tinha aula De uma Às seis Né De uma Às seis Da tarde Da tarde toda Tipo Teve É Algumas dias Saíam cedo Outros dias Não teve Não tinha aula De professor Que o professor faltava E ela disse Às seis De uma da hora I Aquela conversão Aquela Uhul Aquela bagunça Também tive Também Porque Um momento Que eu nunca esqueço Do tempo Vago Ou chorando Para o professor Sossegar Tinha o que Tinha o que Tinha o que Uno Aí galera juntava Jogava Uno Era muito divertido Só diversão total Adorava Adorava Muito Muito bom Algumas pessoas Do Zeno Médio E também Do Zeno Fórum E tal O cara Do Peser Eu tenho ainda contado A gente também se fala Muito bacana Muito bom Tem grupo no WhatsApp Muito bom Muito bom Então Aí tinha Tipo Aí chegava Uno Muito bom Aí tipo Como era o César Tirar Anzeiras O César Tirar Anzeiras Era um É um Eza Do dia Que ela Fazia Três anos Do Zeno Médio Um ano e meio Então Seis Seis meses Fazia um Ano Aí tinha avaliações Que tipo Tinha avaliações Tinha avaliação Do dia a dia Né Tipo Áudio português Três tempos Três tempos Socorro E tipo Pelo primeiro ano Eu tive Um tempo Um dia E outro Que outro dia Com dois tempos Seguidos Aí era Uma alegria É uma alegria Aí a professora Realizava o quadro Mais provavelmente No segundo dia Porque no segundo dia Tinha dois tempos Então Era mais tempo Aí Realizava o quadro E no Que outro dia Era até mais Um pouquinho Leve Um pouquinho leve Um texto Para ler Não sei o que Fazia também Umas Jogos De De texto Tipo Ler 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 Rindo Ler Chorando Não sei o que Papai Fazia tipo Uma aula de teatro Né E também falando isso Cada final de semestre Lá Tinha uma feira Uma feira De Apergotação Dos alunos Então No primeiro ano Teve uma feira Que falava Sobre preconceito Sei o que E aí A turma A minha turma Fez uma Pesca de teatro Falando sobre Conceito Sobre um Sobre um casal Né Que falava Sobre preconceito E aí Eu também fiz Também Muito bom Bacana Né E E aí No segundo ano Teve Teve um coral E aí Toda a turma Cantou uma música Chamada Paneta Água Terra Paneta Água Terra Planeta Água Nostalgia Agora aqui E sim É Tá bom É Aí teve Toda a turma Fez Também Tipo Teve Alguns trabalhos Paralelos Também Ah Montar cenário Isso aqui Aí também Montava Os alunos Também montavam Né Ajudava lá No cenário da peça Vestinho E no terceiro ano Teve Uma É tipo uma Aperredação de circo Vamos dizer assim Mais ou menos Uma 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 Aperredação de circo Assim Mais ou menos É Aí porque Teve Esse Todo Assim A turma Fez Várias Várias Aperredações Tipo Um Fizeram Que uma Poesia Outro Fez Uma Fábora Que Fui Meu Caso E aí A turma Apresentou Como Uma Péra De teatro E aí Eu escrevi Uma Péra Que Que Uma História É É É Né Passeado No Relião E aí Eu Né E aí Aperredamos Né No Nascer Né E aí Foi muito Bacana Foi muito Bacana E aí No Isso 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 Aí O Outro Deve Que Cantou A Música Lá Do Leãozinho Né Da Mim Ben Que Do Leãozinho É É Então Teve Essas Aperredações